E aí Show demais hein rapaziada, muito top cara, coloquei ali o letreiro ali como turismo né, boa viagem Que não tinha ali a linha né, que a gente vai tá fazendo Fala galerinha, beleza? Matrix Games na área, tramo pra vocês aqui mais um vídeo de Eurotrus Metro 2 Bom galera, o Cláudio Chão forte tivesse todos inscritos, meu muito obrigado mesmo e vamos embora pra mais um vídeo maroto aí Bom galera, estamos aí com esse ônibus aqui, é o Paradiso, o ônibus DD, tá, do Possato O ônibus aí galera, onde a gente tá fazendo o teste, vamos pra mais uma viagemzinha marota aí Estamos aí com a skin da Progresso, cara ficou muito top mesmo, cara, essa skin aqui Estamos na cidade de Natal galera, estamos aí no Brasil Rodovias Tô fazendo o teste com esse ônibus agora nesse mapa tá O mapa aí galera, pra vocês poderem tá adquirindo esse mapa, eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo E o Francisco galera, recomendou a gente tá fazendo a viagem de Natal até a cidade de João Pessoa Só que eu vi aqui, cara, que João Pessoa tá lá embaixo, eu não sei o tempo que a gente vai levar pra poder percorrer esse percurso todo Então eu peguei os passageiros, vou até Mamanguapé Peguei aqui, vai ser mais ou menos um ponto de apoio né, o ponto de ônibus aqui Dependendo se a gente fizer essa viagem rápida, eu prossigo até João Pessoa, senão eu prossigo em outro vídeo, tranquilo? Então pra quem tem o mapa Brasil Rodovias, o ônibus aí do Poçato está funcionando legalzinho, cara Tanto no desembarque, tanto no embarque de passageiros, tá Então vamos tá fazendo essa viagemzinha marota aí, vamos tá ligando nosso ônibus Show demais hein rapaziada, show demais Então é isso aí galera, se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto, beleza? Compartilha com os amigos aí, tamo junto, vamos tá saindo aqui da rodoviária então E galera, eu peço pra que vocês aí, que acompanham o canal galera, que marquem a opção do sininho Pra vocês poderem tá recebendo todos os vídeos que eu solto aqui no canal, beleza? E pra vocês poderem tá sabendo aí mais aí de novos vídeos aí, qualquer novidade que surgir no canal Eu peço que vocês me sigam pelo Twitter, o link eu vou tá deixando na descrição do vídeo aí do nosso Twitter Qualquer coisinha, pedir um salve, pedido de vídeo e tal, é só twittar lá galera Tranquilo que eu vou tá todos os dias olhando o meu Twitter aí, fechou? Então vamos lá, tá saindo aqui da rodoviária Eita, bateu! Nossa senhora, mas o cara... O que que aconteceu com aquele carro, velho? Já bateu, olha lá pra você ver o acidente Cê é louco tio Pô, nem danificou nosso ônibus, ainda bem né Então vamos tá prosseguindo aí, viagem Espero que nada ocorreu lá com a galera né meu Então aí galera, eu... Essa linha aqui desse ônibus aqui, que é o 8x2 né Que faz aí Natal, João Pessoa É... muito top mesmo galera Recomendo vocês também tá adquirindo esse mapa cara O link eu vou tá deixando na descrição do vídeo Tá, como vocês podem ver também o ônibus aí O dedê tá funcionando legalzinho, cara, no mapa Então vamos tá fazendo essa viagemzinha marota aí Conto com o apoio de vocês aí Deixando aquele like maroto Compartilhando aí com os amigos E qualquer coisinha galera É... só postar aí nos comentários aí, fechou? Já temos aqui uma concessionária da Volvo Muito bem Esse é pra quem tá empregado Pra quem já tomou uma ganha nessa vida Não faz assim, bonita, bonita O mapa aqui tá ficando show de bola hein galera Show de bola mesmo cara Parabéns aí a toda a equipe aí do mapa Brasil Rodovias É... eu estive andando por aqui cara Nossa, tá muito top mesmo Bastante coisas novas né cara Num jogo Que você entra num mapa, entra em outro Você chega aqui cara Você já vê totalmente diferente meu Muito top mesmo Parabéns aí aos criadores aí do mapa Tá funcionando na versão 1.25 galera Do Aerotrux Meteor 2 Você pode tá colocando uns mods aí Tá testando aqui cara No... no game aqui Tá muito top mesmo E a partir de hoje Ele é um homem Que uma só mulher No, no, no E fica fora pra você Um abraço da nossa compreensão Então vamos lá Um abraço da nossa house Um abraço da sua Um abraço da nossa tuckedа Show demais, hein, rapaziada Muito top, cara Coloquei ali o letreiro como turismo, né Boa viagem Que não tinha ali a linha, né Que a gente vai tá fazendo Várias lombadas aqui, não tem como de não correr, né Quero ver a galera acelerar aqui Tem ali um ponto de ônibus, ó Cheio de gente, né Possivelmente ali a galera vai pegar ônibus É... urbano, né Seria ônibus rodoviário Então, galera, você já pode também tá reservando o seu ônibus aí As entregas vai sair a partir do dia 14 do 11, tranquilo A partir do mês que vem agora já começam a sair as entregas do ônibus É onde você tá comprando, galera, na pré-venda Tranquilo, você que tá comprando Vamos supor, se você comprar hoje A partir do dia 14 do 11, você já vai receber o ônibus E caso você comprar do dia 14 do 11 pra frente Aí você vai tá recebendo o ônibus até 5 dias úteis, tranquilo Então, corra lá Já adquira o seu Quer dizer, já reserva o seu Pra partir do dia 14 do 11, você já vai tá recebendo o seu ônibus aqui Ainda... a gente tá em teste com ele ainda Por isso que tá em pré-venda Onde o Possata tá fazendo vários ajustes no ônibus aqui Mas praticamente o ônibus já tá quase 100%, rapaziada O ônibus tá muito top mesmo Vale a pena você estar adquirindo ele aí Sobre os preços, galera O link eu vou tá deixando na descrição do vídeo Onde vocês podem tá vendo lá Outras skins também do ônibus Segundo o Possata aí, cara Vai ter muita skin mesmo, rapaziada Muita skin mesmo disponível pra vocês aqui no ônibus Tranquilo? Galera que curte skin aí, cara Vai ter vários vídeos mesmo Vai ter mais de... olha Muito mais de 50 vídeos O Possata lá colocou que são mais de 50... de 80 skins Meu, até eu achei que ia ter um pouco demais, cara Skin é muito skin mesmo O ônibus já tá cheio de skin hoje Pra você poder tá escolhendo uma skin aí, cara É complicado Você vai passar alguns minutos aí Tentando ver todas as skins que tem aqui no ônibus, cara Tá muito top mesmo, muito bacana Vale a pena você estar adquirindo um ônibus Como vocês podem ver o interior, cara Tá 100% o interior aqui, velho A qualidade tá sensacional mesmo, cara O trabalho do Possata aí é fenomenal, cara Muito top mesmo A qualidade tá sensacional mesmo, cara É muito boa, cara E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Retorno, rapaziada. Se vocês errarem o caminho aqui, cara, não precisa fazer cambalacho, não. É só aguardar um pouquinho que sempre vai ter um retorno pra vocês aí, ó, pra poder tá voltando. Tchau. Suspensão do ônibus é muito top, hein? Essas subidas e descidas ali, cara. Você viu o ônibus ali, ele, tipo, ele dá uma suspensão dele, né, meu? Sobe e desce. Muito top mesmo, cara. Tão passando aqui por um posto rodoviário. Acho que é isso mesmo. Mas não tem um carinha bem ali no meio, cara. Passando entre eu e o caminhão. Nossa senhora, ainda a gente levou multa ainda, velho. Os caras, ele tá tacando em a multa mesmo, sem dó. Tchau. 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 Como vocês podem ver, outras câmeras aí ficou bem topzinho mesmo. Aqui as estradas aqui, cara. Tá perfeitas as condições aqui pra vocês poder estarem trafegando aí. Dá pra acelerar até umas horas aqui Dá pra tacar de pau, né? Limite de 60 km por hora A gente tá praticamente quase 100 km por hora aqui Estamos 90 km por hora Já estamos passando aqui por dentro de uma cidadezinha aqui Que eu não sei qual que é o nome São José Agora eu não sei de que, né? Ixi, era pra ter pegado aquela outra A via local ali, cara Acabei passando direto Não sei se vai ter retorno Não, nossa, o GPS já ajeitou Qual que é o nome aqui? São José de Mipi Deixa eu ver se aparece o nome todo ali Mipibo Mipibo, acho que é isso mesmo O GPS pediu pra gente passar por dentro da cidade Mas nós estamos passando por fora, né? Que eu acho que é o certo, né? A gente não vai estar entrando dentro da cidade? A gente não vai estar entrando dentro da cidade Então, eu vou ter uma oportunidade E aí A gente não vai estar entrando dentro da cidade Tchau, tchau. É muito top, né, galera, que tipo, dá pra ouvir o barulho dos carros passando, né. Ó, pra você ver, dá pra ouvir os barulhos dos carros passando do outro lado da pista, meu. Isso é muito top, cara, isso aí. O barulho é sensacional, cara. O meu GPS tá marcando ali, tava marcando 20km, depois marcou 21km, não sei o que que esse GPS tá marcando. Ixi, ó, engarrafamento aqui. E foi acidente, né, vamos ver. Foi acidente ali mesmo, ó, a perua ali deve ter perdido o controle. Já tá tudo ok, já. Nossa, a perua acelerou aqui e tá colipal, hein, fi? Na verdade, eu tava na esquerda ali, eu tava segurando, né, os carros, né, cara. Agora, os carros tudo passando aí de nós, aí, ó. Agora, os carros tudo passando aí, ó. E aí, ó. Olha os caminhões aí segurando o trânsito. Olha os caminhões. Cara, esse Zetuno é muito bacana mesmo, cara. Eita, vai bater. Veja até a velocidade agora, hein. Eita, vai bater. Eita, vai bater. Tem umas subidas nervosas aqui, hein. Imagina aqui, cara. É uma carga bem pesada aqui com truque leve. Não sobe ali, mas de jeito nenhum não vai subir ali, cara. Eita, vai bater. 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 Isso é louco, rapaziada. Eu vou ter que parar por aqui, ou então eu vou ter que prosseguir essa viagem, galera. Esse vídeo aí vai ser prosseguido em outro vídeo, então. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, galera. Enquanto isso, eu continuo minha viagem aqui, beleza? Se vocês quiserem ver a parte 2, galera, é só ficar ligado no canal aí, que eu vou estar soltando a parte 2 desse vídeo, beleza? Então, galera, meu muito obrigado mesmo. Vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!